Bom, já te lancei toda a coleção, você já viu aí os nossos modelos, agora veja, em vídeo, em tempo real para você estar analisando, tirando suas conclusões, material, olha a costura, belíssima, radiosa, macacão, então é mercadoria para você encher os olhos mesmo, algumas com gripe, olha os detalhes, vou fazer outro vídeo para você, porque em um minuto não tem condição de você dar uma olhada no nosso material, na nossa qualidade, isso aqui é uma arte, viu, veja bem.